Dando continuidade o CBzão Tamilan, Love Heads, é nóis, é nóis por aqui, DJ Wagner, o próprio original, o cara originalizado que não pode ser desoriginalizado aqui, um abraço também a galera da Bússola, é, galera da Magazônia Magalhães, Cheio da doida, é gente demais, Miguel, povo do Cimento, galera do Dayan, galera de Brasília, povo da Ponta Azul, nunca mais vem por aqui, vai vendo, Povo da Rede A, galera da Rede A, Cetrol, vai vendo aí, quick, né, também, é os barracão de zinco aí, que anda aqui pela 153, Galera da Raça também aí, Transporte Raça Super Vida, galera da Vida também, tá vendo, é nóis, envolvido no sistema Dance Music, BR-153, a mais badalada do global, Só vê se eu lembro mais um pouco desse povo, pra me falar um pouquinho aí, hein?